João Vitor dos Teclados O tempo que passamos foi perca de tempo É raro a vez, é humano É raro a vez, é engano Mas um dia você me liga E chorando quero meu perdão Nem por um milhão, nem por um milhão Pesso se você me prometer Que pra cá sempre vai ser meu mozão Nem por um milhão, nem por um milhão Não há dinheiro que apaga a sua traição Alô meu parceiro do Minguim Essa é pra você, meu parceiro, tamo junto, legal Se você não me ganha, é bem melhor falar Meu silêncio me maltrata e me faz chorar Só usou e jogou fora o meu sentimento E se tiverem outro que possa dizer Sei que a verdade dói, mas sem o que entender Todo tempo que passamos foi perca de tempo É raro a vez, é humano É raro a vez, é engano Mas um dia você me liga E chorando quero meu perdão Nem por um milhão, nem por um milhão Mesmo se você me prometer Que pra cá sempre vai ser meu mozão Nem por um milhão Nem por um milhão Não há dinheiro que apaga a sua traição É sucesso e mais legal Nem por um milhão Sucesso meu vaqueiro É janeirinha, não é legal Ouvido dos teclados Na pegada do sul Opa! Olha o palácio do João Vitor, é Se você não me disser a verdade Não tem como eu ajudar a verdade Se tem outro em meu lugar Se você quiser colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer Será medo de te machucar Já tem o meu perdão Tá esperando o quê? Agora balança assim! Só quero que você seja feliz Com você em mim E quando dessa tarde vou dormir Com você em mim E quando percebeu que eu não vou E não vai achar um novo amor Vai ter que acertar que é assim Com você em mim Se tem outro em meu lugar Se você quiser colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer Será medo de te machucar Já tem o meu perdão Já tem o meu perdão Tá esperando o quê? Bora balançar assim! Só quero que você seja feliz Com você em mim E quando dessa tarde vou dormir Com você em mim E quando perceber que eu não vou E não vai achar um novo amor Vai ter que acertar que é assim Com você em mim Só quero que você seja feliz Com você em mim E quando dessa tarde vou dormir Com você em mim E quando perceber que eu não vou E não vai achar um novo amor Vai ter que acertar que é assim Com você em mim 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 Dá pra ver de longe que de vaquejada Poeira sobe, o chicote estrala Mulher pra todo lado De bota e chapéu De loura até morena Dos olhos cor de mel Loco tô chamando pra correr o gato Vaqueiro bebendo o cavalo acelado Mulher gritando, tá aqui pra cá Tomando whisky, cerveja gelada E o vaqueiro corre do tinto da pista No seu cavalo alazão Eu tô chegando a faca, já derruba boi no chão Assim é vaquejado, assim é meu sertão E o vaqueiro corre do tinto da pista No seu cavalo alazão Eu tô chegando a faca, já derruba boi no chão Assim é vaquejado, assim é meu sertão Chama navegada, vaquejada, vinha, bora balançar! Vida pro reino longe Que de vaquejada Poeira sobe, o chicote estrala Mulher pra todo lado De bota e chapéu De loura até morena Dos olhos cor de mel Loco tô chamando pra correr o gato Vaqueiro bebendo o cavalo acelado Mulher gritando Da arco e bagado Tomando whisky e cerveja gelada E o vaqueiro corre do tinto da pista No seu cavalo alazão Eu tô chegando a faca, já derruba boi no chão Assim é vaquejado, assim é meu sertão E o vaqueiro corre do tinto da pista No seu cavalo alazão Eu tô chegando a faca, já derruba boi no chão Assim é vaquejado, assim é meu sertão Puxa o fone, meu filho É bom demais, meu velho Bora balançar, menino Chama João Vitor dos Teclados Viu a pegada do filme Bora balançar, meu velho E eu saio, eu vejo, eu vejo Se for preciso até dentro com outra pessoa Pra te esquecer Mas o duro é o dia seguinte Sabe que não resolve nada Pensar na pessoa certa E fazer amor com a errada Oh, minha delicinha Volta pra rir da minha Oh, minha delicinha Volta pra rir da minha Aquela mexidinha Aquela mexidinha é só você que tinha 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 Com outra pessoa pra te esquecer Mas o duro é o dia seguinte Sabe que não resolve nada Pensar na pessoa certa E fazer amor com a errada Oh, minha delicia Volta pra vida minha Oh, minha delicia Volta pra vida minha Faz uma mexinha, bora Aquela mexidinha, só você que tinha 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 Oh, minha delicia Volta pra vida minha Oh, minha delicia Volta pra vida minha Aquela mexidinha, só você que tinha 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 Vamos estudar bastante, vamos lá atrás Jogou o veitor dos teclados Na pegada do surrinho Opa! Escuta, era só pra trás Hoje eu lá, dando um jeito, um som de paredão Vem pra vir no jeito, hoje tem pressão Bocazinha de praia na beira do mar Churrasco e piscina no bagaço, vai começar Hoje eu lá, dando um jeito, um som de paredão Vem pra vir no jeito, hoje tem pressão Bocazinha de praia na beira do mar Churrasco e piscina no bagaço, vai começar Eu, tu, todo mundo beba, disse eu Tu, todo mundo beba, disse eu Tu, todo mundo beba É cantar, cachaça, carreça, cantar com medo, disse eu Tu, todo mundo beba, disse eu Tu, todo mundo beba, disse eu Tu, todo mundo beba, bora vir ou tal, hoje a porta tá cedo Alô, tinha aqui meu patrão Olha o balanço do João Vitor Hoje eu lá, dando um jeito, um som de paredão Vem pra vir no jeito, hoje tem pressão Bocazinha de praia na beira do mar Churrasco e piscina no bagaço, vai começar Hoje eu lá, dando um jeito, um som de paredão Vem pra vir no jeito, hoje tem pressão Bocazinha de praia na beira do mar Churrasco e piscina no bagaço, vai começar Eu, tu, todo mundo beba, disse eu Tu, todo mundo beba Eu, tu, todo mundo beba É cantar, cachaça, carreça, cantar com medo Eu, tu, todo mundo beba, disse eu Tu, todo mundo beba, disse eu Tu, todo mundo beba Bora vir ou tal, hoje a porta tá cedo Eu, tu, todo mundo beba Eu, tu, todo mundo beba Bora vir ou tal, hoje a porta tá cedo Bora, tô em volta pra tocar aí, meu véi Tá com suspeito e chope, esse é moral Chiquinho cedês Com potência de chique-chique Ô, bicha Olha a pegada do João Rita Olha assim, olha assim, olha assim Olha lá assim, me criei numa casa de taipa Lá não tinha luz, nem água, nem canada Mas eu era feliz Vem-me segurando com a bunda jada Papai trabalhou, roubado, beijos e soltos Pra eu sair da roça e ganhar o mundo E eu voei do ar feito gavião Agora eu tô de volta aqui no meu sertão Abra a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Eu nunca ganhei no peito, mas eu sou apaixonado Tava laça de passagem Abra a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Eu nunca ganhei no peito, mas eu sou apaixonado Tava laça de passagem Vem! Olha a pegada do João Rita Suou o vitor dos teclados Para a vitória Para a vitória Para a vitória patroa do Garcena, menino Olhando assim, me criei numa casa de taipa Lá não tinha luz, nem água, nem canada Mas eu era feliz Vem-me segurando com a bunda jada Vem-me segurando com a bunda jada Tava morrendo de saudade E eu voei do ar feito gavião Agora eu tô de volta aqui no meu sertão Abra a porteira da fazenda Abra a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Eu nunca ganhei no peito, mas eu sou apaixonado Tava laça de passagem Abra a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Eu nunca ganhei no peito, mas eu sou apaixonado Tava laça de passagem Vem-me segurando com a bunda jada Esse amor diferenciado me pegou de jeito, não dá pra explicar Tirou minha concentração, até meu alazão eu consigo tomar Mas no dia da disputa eu pensando nela e a cabeça em outro lugar Boa coisa de repente, quando o boi saiu Eu caí, não pude ganhar Caí numa disputa, não dói Dói, é sofrer por morena Por causa dessa dor que me destrói Eu não bati essa senha Olha, caí numa disputa, não dói Dói, é sofrer por morena Por causa dessa dor que me destrói Eu não bati essa senha E mais um perdi você Perdi você Eu perdi você E mais um perdi você Perdi você Eu perdi você E mais um dia da disputa Eu pensando nela e a cabeça em outro lugar Boa coisa de repente, quando o boi saiu Eu caí, não pude ganhar Caí numa disputa, não dói Dói, é sofrer por morena Por causa dessa dor que me destrói Eu não bati essa senha Caí numa disputa, não dói Dói, é sofrer por morena Por causa dessa dor que me destrói Eu não bati essa senha Não bati essa senha E mais eu perdi você Perdi você E mais um perdi você E mais um perdi você Perdi você E mais um perdi você Eu perdi você Eu não bati essa senha Quando a cair numa disputa não dói Dói e sofre por morena Por causa dessa dor que me destrói Eu não bati essa senha E mais eu perdi você Perdi você Eu perdi você E mais eu perdi você Perdi você Eu perdi você Ô mulher ruim Chugou o vidro dos teclados Na pegada do swing Opa! Essa aqui não podia faltar, viu? E mineirinha me pediu Tô se sentindo delicado Eu olhei pra ela e disse Peixe que eu vendei meu gado E o vestido eu já comprei Mas o boia dele está quebrado Chama no gigado O meu burro está selado Foi o mesmo que selou Atravesso o rio anado Só não deixo meu amor Mineirinha eu vou me embora Eu vou falar com meu amor Bora balançar galeto Forró meu patrão E se de um lado tem batuque Outro lado também tem Atravesso o rio anado Só não pide ver meu bem Mineirinha eu vou me embora Na outra semana que vem Bora ferrujo meu patrão Bota pra toca no parelhão Tira as pedras do caminho Bandei barreira na estrada E deixei tudo limpinho Serenoso da madrugada Mineirinha eu vou me embora Eu vou vender minha boiada Mineirinha eu vou me embora Eu vou vender minha boiada Mineirinha eu vou me embora Eu vou vender minha boiada Opa, sou Zé meu patrão Meu patrão é de Bonel Nordestina Opa, para o Netão Geralson Chiquinho CDs O Iamá que não te via Agora estou aqui Tô surpreendendo, tô chorando Sem tempo quem dormir Quando mensagens a mim Não me atende nem responde Será que é só de raiva Será que é só de raiva Você tá com outro Eu tô mal, eu tô mal Será que ela vai voltar Eu tô mal, eu tô mal Cachaça, pra ver sozinho Tô bebendo todo dia O bicho que vai sofrer É amor de rapariga Eu tô bebendo todo dia Acabando com a vida O bicho que vai sofrer É amor de rapariga É, meu filho Só pra chora pra rapariga não, viu Bora, meu empresário Pede meu, meu patrão Fui Iamá que não te via Agora estou aqui Tô surpreendendo, tô chorando Sem tempo quem dormir Quando mensagens a mim Não me atende nem responde Será que é só de raiva Você tá com outro Eu tô mal Será que ela vai voltar Eu tô mal, eu tô mal Cachaça vai me matar Tô bebendo todo dia O bicho que vai sofrer É amor de rapariga Eu tô bebendo todo dia Acabando com a vida O bicho que vai sofrer É amor de rapariga Vai na pegada do João V João Vitor dos Teclados Vem, meu amor Bora sim, bora sim Bora sim, bora balançar, bora sim Chiquinho CDs O potência de Chique, Chique Manda um abraço A galera Félix da mídia O moral de Chique, Chique Boteca, União Chique e o CDs, menino Bora balançar, sim Bora, Félix e Vulgações Bora sim, bora sim Está tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, desculpa, é hora Não vou dormir enquanto não te ver E eu não tô bem Tô legal pra toda essa história Eu fiz de tudo Jurei o mundo pra gente E dessa vez não vai ser diferente Ei, ei, xícara A galera cantando assim Bora sim, bora sim Vai, pô Vai refudir a gente Vai deixar uma casa Toma conta Vai ver que só não era a nossa hora Vem, minha menina Esse pé se não volta Vai refudir a gente Vai deixar uma casa Toma conta Vai ver que só não era a nossa hora Vem, minha menina Esse pé se não volta Volta Olha, te peço e não volta Te peço e não volta Volta, meu amor Olha a pegada do Jovem Sua ouvido dos teclados Bonacinho, bonacinho Está tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, desculpa, é hora Não vou dormir enquanto não te ver Eu não tô bem Não tô legal pra toda essa história Eu fiz de tudo Jurei o mundo Pra gente Que dessa vez não vai ser diferente Gente Quero ver sozinho, ó Vai Vai refudir a gente Deixa uma casa Toma conta Vem, minha menina Esse pé se não volta Vai refudir a gente Deixa uma casa Toma conta Não fica o som não É na nossa hora Minha menina Esse pé se não volta Roca Olha, esse pé se não volta Roca, meu amor Roca, roca Puxa o ouvido dos teclados Roca Bora sim, bora, balançar Vem, vem Pô, pô É da pegada do Gordinho Bora, Daniel De pesqueiro Dois E vão, menina Bora sim, bora João Vitor Dos teclados A pegada do Gordinho Mas um sucesso, meu patrão Meu raqueiro vai dar Seis da Bordião Opa Bora, Maria Vitória Escuta aí E não dá Quanto faz o tempo Faz eu quero chorar Ficou na minha esperança De você me ligar Mas tô louco de saudade Que eu queria voltar Te amar Te juro, meu amor Eu só queria te amar Eu bebo pra você Nunca vou te ganhar Só uma frase ruim Ser que já vai passar Mas eu Já vi que não consigo viver sem você Ao fim da minha vida Eu posso beber Tô precisando Tanto pelo seu amor Porque Você não larga tudo E corre pra mim E dessa vez Eu sei que vamos ser felizes Me dê mais uma chance Pra eu te provar Niga Eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor, volte pra mim E mais eu Já vi que não consigo viver sem você Ao fim da minha vida Eu posso prever Tô precisando Tanto pelo seu amor Porque Você não larga tudo E corre pra mim E dessa vez Eu sei que vamos ser felizes Me dê mais uma chance Pra eu te provar Niga Eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar Isso é tão profundo Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor, volte pra mim Se não, você não ouviu Só cansar ou restaurar Suba o Vitor Dos teclados Na pegada do sul E faz um sucesso Em mim Era morador no sertão Maca de calor Na mão lá do interior Mas se mora na cidade Procurar melhor Hora se encontrou Seu amor Com a morena Com os cabezos Na antiga Com a cintura Dessa acabou Com o homem Do jeito que ela me enrolhou Começando a se encontrar Ainda seu amor E com o Matuco Se apaixonou Pela morena Da cidade Filha do doutor Eu sei que você Encontrou o nosso amor Não se preocupe Nem eu desistir Não vou E com o Matuco Se apaixonou Pela morena Da cidade Filha do doutor Eu sei que você Encontrou o nosso amor Não se preocupe Nem eu desistir No horror Era morador no sertão Maca de calor Na mão lá do interior Mas se mora na cidade Procurar melhor Hora se encontrou Uma morena Dos cabezos grandes Com a cintura Dessa acabou Do jeito que ela me enrolhou Começando a se encontrar Ainda seu amor E com o Matuco Se apaixonou Pela morena Da cidade Filha do doutor Eu sei que você Encontrou o nosso amor Não se preocupe Não se preocupe Nem eu desistir Não vou E com o Matuco Se apaixonou Pela morena Da cidade Filha do doutor Filha do doutor Eu sei que você Controu o nosso amor Não se preocupe Nem eu desistir Chiquinho CD's O potência de Chique Chique João Vitor Olha a pegada do João Rio Vem, vem, vem Bora meu parceiro Robertão Meu patrão Bora sim, bora sim, bora sim Acordei, bebo, cego, gosto Diga, nada, porra Calma, de rabariga Dormir Tudo sem roupa Bode, diga, raba, cega Tá ratão de sangue Agora que lembrei Eu abro o tempo E ontem Mandei foto pra ex Eu fiz a pouco mais de trecho Pentei, derrubar Uma carteira Vem, vem Na bodega de rei Todo mundo santo Ela falou Se vocês não podem ir mandando E no sábado Sábado, sábado Eu acordei, roitão Senhor Eu vim sentar Rima que me tocou Sábado, sábado Eu acordei, roitão Senhor Eu vim sentar E tomo rima que Vai no sábado, sábado Eu acordei, roitão Senhor Eu vim sentar Vai no sábado Eu acordei, roitão Senhor Eu vim sentar E tomo rima que É, meu amor No sábado Acordei, bebo cego, gosto de cana na boca Um monte de rapariga do rio Tudo sem roupa, um monte de garrafa seca Saca todo saco, agora que lembrei Eu acordei, rojão Mandei foto pra isso, eu fiz a boca o mar de pé Tentei derrubar uma carteira de uma vez Minha botinha de rio, a dona do santo Ela falou, se deu seu soco de veré E no sábado, sábado, sábado Eu acordei, rojão Se não, eu me sentar E me atendendo no sábado Sábado, eu acordei, rojão Se não, eu me sentar, então eu rima Vai no sábado, sábado Eu acordei, rojão Se não, eu me sentar, então eu rima Vai no sábado, sábado Acordei, rojão Se não, eu me sentar, então eu rima Treino É na pegada do João Rio Para meu parceiro Maga, parei, então meu rei Para meu parceiro, Everardo Olha a pegada do João Rio Para a santa do gato, meu rei Para meu parceiro, genio Seu patrão Vai no sábado, no sábado Eu acordei, rojão Se não, eu me sentar Vai, vai no sábado Eu acordei, rojão Se não, eu me sentar, então eu rima Vai no sábado, no sábado Eu acordei, rojão Se não, eu me sentar, então eu rima Treino Salgo, sábado Acordei, rojão Se eu, eu me sentar, então eu rima Treino Bora sim, bora balançar Bora sim, bora sim Hey, 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 hey João Vitor dos Teclados Brasileira, pegada, não sei o que é Falou que eu tô com o luxo da tua cara E não quero te ver nem de graça Digo que eu não volto nem a pau E que não fale o real Mas é só tu ligar pra mim e eu não resisto Olha, eu queria dizer não, mas não consigo É só me ligar e a perna fica bom Pra ter saudade eu vou parar na sua cama Só basta você me ligar E eu vou morrendo te encontrar, só basta você me ligar E eu vou morrendo te encontrar, só basta você me ligar E eu vou morrendo te encontrar, só basta você me ligar E eu vou morrendo te encontrar Me liga meu amor, vai, me liga, me liga Falou o futuro com o lojo da tua cara E não quero te ver nem de graça Digo que eu não volto nem a pau E que todo vale um real Mas é só tu ligar pra mim que eu não resisto Olha eu queria dizer não mas não consigo É só me ligar que a perna fica bamba Pra ter saudade eu vou parar na sua cama Só basta você me ligar E eu vou morrendo te encontrar Só basta você me ligar E eu vou morrendo te encontrar Só basta você me ligar E eu vou morrendo te encontrar Só basta você me ligar E eu vou morrendo te encontrar Chiquinho se diz Oh, Letícia Sua vida com os teclados Por que você foi me iludir Falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho Comprei umas sombras pra gente tomar Eu tô te esperando aqui no bar Margo sete horas, já são mais de onze Vem se eu não vi você passar Na monta amarela, tá do mar que eu conheci de longe Oh, Letícia Onde você tá com aquele motocardista? Oh, Letícia Só saindo pra com você com a polícia Oh, Letícia Onde você tá com aquele motocardista? Oh, Letícia Só saindo pra com você com a polícia Por que você foi me iludir? Falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho Comprei umas sombras pra gente tomar Eu tô te esperando aqui no bar Margo sete horas, já são mais de onze Vem se eu não vi você passar Na monta amarela, tá do mar que eu conheci de longe Oh, Letícia Letícia Onde você paga aquele motocardista? Oh, Letícia Letícia Só saindo pra com você com a polícia Oh, Letícia Letícia Onde você paga aquele motocardista? Oh, Letícia Letícia Só saindo pra com você com a polícia Vem Um abração, meu parceiro Jean Cartão, meu velho Tamo junto, meu parceiro Olha a pegada do sumir E do João Vitor João Vitor dos teclados Bora sim, bora sim Bora sim, bora, balança Bora sim, bora, balança Bora sim, bora, balança João Vitor dos teclados Sim, bora, pegada do sumir Olha a pegada, meu ré Vai pro parceiro, Donatinho Oliveira Bruno Sós Vem que no fio, oi Você vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro A meia-noite estou aí remonto Daquele jeito pra gente se amar Mas sempre eu tô te olhando E te desejando E você sabe ficar disfarçando Pro seu marido não notar Eu sei você tava carente Pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente pensa muito CD meu WhatsApp Quando der vontade E sentir saudade E sentir carente Ou lembrar da gente Chama que eu vou E no sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama Que a gente faz amor Que a gente faz amor Você vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro Na meia-noite estou aí remonto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu tô te olhando E te desejando Que você sabe ficar disfarçando Pro seu marido não notar Eu sei você tava carente Pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp Quando der vontade E sentir saudade E sentir carente Ou lembrar da gente Chama que eu vou E no sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama Que a gente faz amor Que a gente faz amor Que a gente faz amor Bora balançar no ré Chiquinho CDs Ou potência de chique-chique Tá vendo aí que ela já tá falando Que tá com saudade E tá me procurando Daqui a pouco ela tá aí gostando Sabia que sou louca e sem coração Mas quando ela liga Eu já dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no gosto Cadê a mulher? Cadê a mulher? Assim, parocinho E ela roda a cidade inteira pra ficar Eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Pois ela roda a cidade inteira Pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Bora meu parceiro Bora meu parceiro Robertão Meu véi Tamo junto é a patrão Rosana Bora ouvir CD meu patrão Grava na ouvir, grava na ouvir Meu véi Meu parceiro Rominho do Gato Meu patrão Luque Saqueiro Meu parceiro Maranhão Bora sim, bora sim E tá vendo aí que ela já tá falando E tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabia que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu já dou atenção Eu mando logo a localização E o que? Hoje vai ter festa no Eu quero ouvir vocês cantar E ela roda a cidade inteira Vai, vai Eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa a batata Seu filha pra ficar no mim Eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido E ela roda a cidade inteira Pra ficar no mim Eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa a batata Seu filha pra ficar no mim Eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Ei, meu parceiro Rominho do Gato Meu patrão Abraça o patrão morteiro, meu véi Bora sim, aqui, meu patrão Isso é bandeja ao mar Bora sim, bora, balança Bora sim, bora sim João Vitor dos Teclaros E a pecada do suíbe Pode vir, vem ser medo Hoje vai tá bom Eu chamei a galera Já liguei o som A cerveja tá gerada Os mirigantes tá no grau No sítio do raqueiro Ninguém passa mal É cachaça e paredão 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 E a sovinha de biquíni malançando Olha o sítio Olha o sítio do raqueiro Todo mundo louco Todo mundo Olha o sítio Olha o sítio do raqueiro Todo mundo louco Todo mundo beba É cachaça e paredão É cachaça e paredão A sovinha de biquíni malançando E a cachaça e paredão É cachaça e paredão A sovinha de biquíni malançando Vou causar E pode vir, vem se ver, hoje vai tá bom Eu chamei a galera, já liguei o som A cerveja tá gelada, os piriguetes tá no grau No sítio do raqueiro, ninguém passa a mão É cachaça e paredão, é cachaça e paredão Ação pinta de biquíni, malução no bolozão É cachaça e paredão, é cachaça e paredão Ação pinta de biquíni, malução no bolozão Vai no sítio, vai no sítio do raqueiro Todo mundo louco, todo mundo bem Vai no sítio, vai no sítio do raqueiro Todo mundo louco, todo mundo bem É cachaça e paredão, é cachaça e paredão Ação pinta de biquíni, malução no bolozão E é cachaça e paredão, é cachaça e paredão Ação pinta de biquíni, malução no bolozão É meu parceiro dominguinho Chiquinho CB Eu não troco o medério Todo mundo sabe, eu não sou mato, tô no tela Sou batuto de verdade Eu não troco o medério Todo mundo sabe, eu não sou mato, tô no tela Sou batuto de verdade Sou batuto de verdade Minha picada do swing Bora aí, meu senhor Brasil, meu patrão Pra ver mais uma vez, eu vim dos 34, velho Quem anda de carro, me tem casa de praia Viaja de avião, toma vinho com a gata Cartão sem limite, que é sorado no Instagram Pode ter quem goste, mas eu não sou mato Quer saber a verdade, deixa eu aqui mesmo O meu jeito, toma tudo, solta tem brincheiro Tem quem não goste, mas eu sou assim Moro no interior Sou batuto de raiz Eu não troco o medério Todo mundo sabe, eu não sou mato, tô no tela Sou batuto de verdade Eu não troco o medério Todo mundo sabe, eu não sou mato, tô no tela Sou batuto de verdade Eu não troco o medério Todo mundo sabe, eu não sou mato, tô no tela Sou batuto de verdade Eu não troco o medério Todo mundo sabe, eu não sou mato, tô no tela Sou batuto de verdade Quem anda de carrão e tem casa de praia Viaja de avião, toma vinho com a gata Cartão sem limite, restaurado no Instagram Pode ter quem goste, mas eu não sou fã Quer saber a verdade, deixa eu aqui mesmo O meu jeito é tomar tudo, solta tem brincheiro Tem quem não gosta de mais, eu sou assim Moro no interior, soma tudo raiz, eu troco meu interior E todo mundo sabe, eu não sou mato com Nutella Soma tudo de verdade, eu não troco meu interior E todo mundo sabe, eu não sou mato com Nutella Soma tudo de verdade, eu não troco meu interior Todo mundo sabe, eu não sou mato com Nutella Soma tudo de verdade, eu não troco meu interior E todo mundo sabe, eu não sou mato com Nutella Soma tudo de verdade Oh, seu parceiro ré Olha a pegada do gordinho Bora balançar João Vitor dos teclados Oh, meu amor A pegada do chunguí Bora balançar, bora sim, bora sim A partir da roupa A partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me despertar Eu não tô nem aí, deixa eu por falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais a barriga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais a barriga Você vai ser a mulher da minha vida Você quer, meu Deus Você é a mulher da minha vida, meu amor A vai ao mi-cd, meu patrão É na pegada do gordinho Bora sim, bora sim Arruma a sua mala Bora que eu vim pra tirar Você me fez aqui Pode investir na roupa Que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me despertar Eu não tô nem aí, deixa eu por falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais a barriga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré Rapaz, gente, hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida É na pegada do João Vítor, do Estetar, do bichão Bora sim, bora sim E a partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida Bora sim, bora balançar, bora